Então, são três tipos, tá? Um é uma conversa. Essa conversa, ela pode ser uma conversa do aluno com o professor ou do aluno com um funcionário do campus universitário. Alguém da biblioteca, alguém do estacionamento, alguém da área que vai consertar alguma coisa, alguém que cuida das acomodações, enfim. Esse áudio vai ser de uma conversa ou do aluno com o professor ou do aluno com o funcionário que trabalha no campus universitário. Então, a gente está falando de uma prova que ela quer replicar situações comuns do meio acadêmico. Então, vai ser uma situação bem comum do meio acadêmico, como, por exemplo, você ir na biblioteca e pedir a sua carteirinha para poder pegar livros. Ou como você ir na lanchonete e tirar alguma informação sobre o combo, alguma coisa. No estacionamento, perguntar como é que funciona. Enfim, situações comuns do meio ali universitário. Então, as conversas vão ficar em torno disso. São conversas ali de mais ou menos 3 minutos de duração. Aí depois, então, a gente tem conversa. E aí depois tem aulas. São dois tipos de aula. São três tipos de áudio. A aula, existe a aula em que só o professor fala. E existe a aula em que o professor fala e é um debate com os alunos. É um debate. Os alunos também falam. Então, esses são os três tipos de áudio que caem em prova. Os áudios de aula têm um tempo de duração de 4 a 6 minutos. E os sotaques, sempre me perguntam qual sotaque que pode ter. Oficialmente, no site da ITS, diz que na prova, cairão os seguintes sotaques. É da América do Norte, do Reino Unido, da Austrália e da Nova Zelândia. Oficialmente, no site do Norte, do Reino Unido, da Austrália e da Nova Zelândia.